E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Caixou eu mais uma vez. Dessa vez eu estou de cenário novo. Olha que bonito que ficou. Preparei tudo com muito carinho para vocês, tá bom? Então, hoje eu vim ensinar a fazer uma tiara que modéstia à parte, ficou linda. Aqui no canal eu já ensinei a fazer vários outros modelos que eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem também. Mas antes de começar, não esquece de deixar aquele like, eu acho que eu mereço, viu? Compartilha, comenta e se inscreve no canal, que é muito importante para o crescimento. Se esse botãozinho aqui embaixo ainda estiver vermelho, é porque você ainda não está inscrito. Então, clica nele para colar em mim e aprender muita coisa por aqui, tá? Aproveita também para me seguir nas minhas outras redes sociais. A lista de todos os materiais fica aqui abaixo no box de informação, tá? E lá você também vai encontrar o link da minha lojinha. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo, eu vou utilizar essa tiara. Eu já comprei ela assim, capadinha. Veja que aqui a parte de cima dela é bem grossinha. Eu já comecei a fazer um lado, mas vou fazer o outro junto com vocês. A linha que eu vou utilizar é a linha invisível. Eu cortei um pedaço bem generoso, passei a linha pela minha agulha e dei um nozinho apenas em uma perna da linha. Vou começar dando um pequeno pontinho. Eu vou colocar aqui a minha agulha. E vou dar um pequeno espaço, vindo em direção aqui, onde eu quero começar. Puxo. O meu nozinho se encontra aqui. Agora eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha, essa que tá fixa, e vou girar aqui em volta dessa agulha de 4 a 5 vezes. E vou puxar. Agora, eu tenho dois nozinhos. Minha linha está saindo daqui. Eu vou dar um pequeno pontinho aqui. Vou entrar aqui na frente. E vou voltar pro final. Pra quando eu colocar a pedraria, cobrir esse nozinho. Agora, minha linha está saindo bem aqui. Veja que aqui, no início da tiara, eu deixei uns dois dedos sem bordar, que é pra não machucar atrás da orelha. Então, eu vou começar colocando uma pérola na minha agulha. Tá aqui. Eu vou deixar um espaço que corresponda ao tamanho desta pérola. Vou dar um pontinho e vou voltar em direção à minha linha inicial. Voltando em direção onde a linha está saindo. Vou puxar. Agora, eu vou passar novamente por dentro dessa pérola. Com isso, eu tô dando uma trava e vai fazer com que a minha pérola fique bem firme. Agora, eu vou entrar aqui entre a minha pérola e vou dar um pequeno pontinho à frente. E vou puxar. Minha pérola já tá bem firme. Agora, eu vou colocar mais uma na minha agulha. Tá aqui. E agora, eu vou deixar o espaço que corresponda ao tamanho dela. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Puxo. Vai ficar assim. Eu vou colocar mais uma. Tá aqui. Vou deixar um espaço que corresponda ao tamanho da pérola. Vou dar um pequeno pontinho à frente. E vai ficar assim, ó. Pequenos espaços entre uma pérola e outra. E eu vou tentando fazer isso o mais próximo da borda possível. Que eu vou precisar desse espaço aqui no meio. Então, eu vou colocar aqui mais uma pérola na minha agulha. Agora, pra ficar firme, eu vou dar uma trava. Então, minha linha está saindo bem aqui. Eu vou dar um espaço que corresponda ao tamanho da pérola. E eu vou voltar em direção à minha linha. Vou voltar aqui em direção às pérolas que eu já coloquei. Vou puxar. Minha pérola se encaixa no local. E eu pego a minha agulha e passo novamente por dentro dela. Isso daqui é uma trava. Olha como a pérola fica bem firme e o bordado não repuxa. Agora, eu vou entrar com a minha agulha bem rente aqui a pérola. E dar um pequeno pontinho à frente. Puxo. Coloco mais uma pérola aqui na minha agulha. Olha a minha linha onde está saindo. Bem aqui. Então, eu vou deixar um espaço que corresponda ao tamanho da pérola. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Puxo. E eu vou repetir esse processo até o final. Coloco a pérola. Dou um pequeno pontinho. E coloco mais uma à frente. A cada três pérolas que eu coloco, eu dou uma trava. A trava é deixar o espaço da pérola voltar com a agulha para passar por dentro da pérola novamente. Eu vou continuar repetindo e já volto para terminar com vocês. Eu vim repetindo todo o processo. Chegando aqui no final, eu coloquei mais uma pérola aqui na minha linha. Já está aqui na minha linha. E eu vou dar um espaço que corresponda ao tamanho dela. Veja onde está a minha linha. Vou dar um pontinho que tem o tamanho da pérola. E eu vou voltar em direção à minha linha. Vou dar uma trava. Lembre-se sempre de começar e finalizar dando uma trava para o seu bordado ficar bem seguro. Aqui eu passo com a minha agulha por dentro da pérola novamente. Puxo. Agora eu vou colocar aqui a minha agulha bem rente à pérola. E eu vou jogar bem aqui para o meio. Que é onde eu vou começar a colocar a minha corrente diestrais. Puxo. Agora eu posiciono a minha corrente diestrais. Bem rente aqui a pérola que eu acabei de colocar. Veja que a minha linha está saindo bem aqui, ó. Do lado esquerdo da minha corrente, ó. Está vendo aqui? Eu vou vir aqui para o lado direito. Vou dar um pequeno pontinho passando aqui por cima desse elo, dessa correntinha. Vou passar por cima e vou voltar para o meu lado esquerdo. Com isso, a minha linha vai fazer uma argolinha. E ela que vai prender a corrente diestrais, ó. Puxei. Então, já está presa aqui. Eu vou dar mais um pontinho desse. Minha linha está saindo do lado esquerdo. Eu venho para o lado direito. E volto para o meu lado esquerdo. Esse começo eu gosto de dar uns três pontinhos para ficar bem firme. Está vendo a argolinha aqui, ó. Ó, a argolinha que se formou. Está vendo? Essa argolinha aqui vai prender a minha corrente no lugar. Puxei. Já prendeu. Agora, eu vou entrar aqui do meu lado direito. E vou jogar a minha agulha bem aqui para frente da minha corrente. Está vendo? Saiu bem na frente da minha corrente. Vou puxar. Agora, observe que a minha corrente tem esses grampinhos aqui, ó. Um do lado, outro do outro. Ele tem quatro. Eu vou utilizar esses dois aqui da ponta para prender bem a minha corrente. Porque se eu prender só aqui, ó, ela vai ficar levantando. Está vendo? Vai prender no cabelo. E depois vai ficar feio o nosso bordado. Então, eu tenho que prender bem ela. Então, como a minha linha está saindo bem aqui, ó. Na frente da minha corrente. Eu vou entrar aqui na lateral. Da minha direita da corrente. E vou voltar aqui para frente novamente. Vou puxar. E vai vir fazendo a mesma argolinha, ó. Que a gente vinha fazendo. Está vendo? Só que essa argolinha, eu vou fixá-la dentro desse encampadinho. Está vendo? Preste atenção bem aqui, ó. Nesse vãozinho aqui. Então, eu pego a minha linha e passo por dentro dele. Que agora, quando eu puxar, ó. Já prendeu um lado da minha corrente. Está vendo? Eu já prendi o meu lado direito. E o mesmo processo eu vou fazer do lado esquerdo. A minha linha está saindo bem aqui. A frente da corrente. Eu vou entrar bem aqui. Rente a corrente do lado esquerdo. E vou dar um pequeno pontinho à frente. Vou puxar. Quando eu puxo, se forma a argolinha. Veja. E essa argolinha, ó. Eu vou prender bem aqui nesse grampinho do meu lado esquerdo. Então, eu venho com a argolinha, ó. Baixei a linha. Está vendo? E ela já está presa aqui nesse grampinho. Então, aqui eu já fixei esse lado. Vou terminar de puxar a linha. E agora sim, a minha corrente destraz está bem presa, ó. Está vendo? Ela não levanta mais. Agora, eu vou continuar repetindo o processo. Fazendo as argolinhas em volta de todo o elo da corrente. Então, minha linha está aqui do lado esquerdo. Eu vou entrar do meu lado direito. E eu vou jogar a minha agulha para o meu lado esquerdo à frente. Ó, minha linha estava aqui. Então, eu jogo aqui para frente. Vou puxar. Puxo. E quando eu puxo, ó aqui a argolinha se formando. E prendendo a corrente no lugar. Está vendo? Veja que a minha linha agora está saindo aqui. Bem nesse elo do meu lado esquerdo. Então, eu vou entrar do lado direito. E vou jogar para cima. Para o lado esquerdo novamente. Veja, ó. A minha linha está aqui. Eu entro com a minha agulha desse lado. E saio do lado esquerdo mais à frente. E aqui eu puxo. Lá vem a argolinha se formando. E prendendo a corrente no lugar. Eu vou continuar repetindo esse processo até o final. Aqui eu cheguei ao final. Então, eu vou dar vários pontinhos. Vou fazer várias argolinhas. Para ficar bem firme. Vou fazer a terceira. Vou entrar. Aqui eu vou cortar logo aqui o excesso desses trais. Dessa corrente. Então, eu vou entrar aqui, ó. Do meu lado direito. E vou jogar bem na frente da minha corrente. Para prender aqui a pontinha. Como eu fiz do outro lado. Vou puxar. A minha linha agora está saindo bem aqui na frente da corrente. E eu vou utilizar esse elinho aqui de metal, ó. Para prender ela. Então, eu pego a minha linha. Prendo no elo. Está aqui. Já prendi, ó. Vou entrar bem rente. E vou jogar aqui para frente novamente. Vou puxar. Já prendi um lado. Pronto. Prendi um lado. E agora eu vou prender esse outro. Então, eu pego a minha linha. Passo nesse elo aqui do outro lado. Já passei por dentro. Está vendo? Vou entrar rente. E vou jogar a minha agulha. A minha linha já está acabando. E eu vou aproveitar para arrematar. Então, eu vou puxar aqui, ó. Esse tecidinho bem embaixo da pedraria. Está vendo? Eu tento pegar o mais embaixo possível. Aí, eu dou um pequeno pontinho. Está vendo? Vou pegar aqui, ó. A minha linha. E vou girar ela em volta da minha agulha. De quatro a cinco vezes. Está vendo? Várias voltinhas aqui na minha agulha. Vou puxar. Puxo. Puxo. E aí, já se formou um nozinho bem aqui, ó. Agora, eu vou colocar a minha agulha vindo em direção para baixo da pedraria. Que é para quando eu puxar a linha, o nozinho se esconder embaixo dela. Então, ó. Puxo. O nozinho se escondeu. E não dá mais para a gente ver ele. Está vendo? Aí, o arremato fica perfeito. Então, agora a gente vem e corta o excesso de linha. Para continuar o processo, eu já coloquei um outro pedaço de linha na minha agulha. E dei um nozinho na ponta. Então, eu vou começar, ó. Jogando a minha agulha para baixo de alguma pedraria. Eu vou escolher essa pérola aqui. Então, eu jogo bem aqui para baixo. E vou puxar. Que o nozinho vai se esconder, ó. Embaixo dela. Agora, eu vou dar um pequeno pontinho também procurando ser embaixo da pedraria. Pequeno pontinho. Pego a minha linha, ó. Aqui está fixa. E giro em volta da agulha de quatro a cinco vezes. Puxo. Que aqui eu dou outro nozinho para ficar bem reforçado. Tá aqui. O nozinho está bem aqui, ó. Vou jogar aqui para baixo da pedraria. E vou sair logo aqui ao lado. Puxo. A minha linha está saindo bem aqui, ó. Entre uma pérola e outra. Eu agora vou colocar quatro miçangões na minha agulha. Tá aqui os quatro. Vou puxar aqui para a minha linha. Minha linha está saindo bem aqui, ó. Do lado de fora da tiara. Eu vou colocar a minha agulha bem aqui para dentro. E vou jogar ela aqui para fora. Para o mesmo lado que a minha linha está saindo, ó. Tá vendo? Só que no vãozinho da frente. Então, a minha linha está saindo daqui. Tá vendo? Bem aqui, ó. Então, eu entro com a minha agulha igualzinho aqui. Do lado direito. Só que eu jogo novamente para o meu lado esquerdo, no vão aqui da frente. E vou puxar. Vai se formar uma argolinha, olha. E esses miçangões vão preencher esse espaço entre uma pérola e outra. Vou repetir o processo. Vou colocar mais quatro miçangões aqui na minha agulha. Tá aqui. Vou puxar para a minha linha. Veja que a minha linha está saindo bem aqui, ó. Do meu lado esquerdo. Eu vou entrar do lado direito e vou jogar novamente para o lado esquerdo. Só que no vãozinho à frente. Vou puxar. Se forma outra argolinha, ó. E encaixa aqui no espaço. Vou repetir novamente. Quatro miçangões. Tá aqui os quatro. Vou puxar para a minha linha. Minha linha está saindo do lado esquerdo. Eu entro do lado direito. Jogo para o lado esquerdo novamente. Só que no vãozinho da frente. Vou puxar. E já forma um arquinho em volta das pérolas. Eu vou repetir esse mesmo processo até o final. Vim repetindo todo o processo. Chegando aqui no final. No último elo. Eu coloco os quatro miçangões na minha linha. Que já tá aqui, ó. Então, eu vou entrar aqui pro outro lado. Minha linha está saindo aqui. Do lado direito. Eu vou entrar do lado esquerdo. E eu vou sair aqui, ó. Bem ao lado do elo da corrente. E vou puxar. Veja que agora a minha linha está saindo aqui. Do lado esquerdo do elo da corrente. Eu vou colocar aqui na minha agulha. Três pérolas de número quatro. Tá aqui as três. Vou puxar pra minha linha. Minha linha está do lado esquerdo. Eu vou entrar do lado direito. E vou jogar a minha agulha pro lado esquerdo novamente. Só que no elo aqui da frente. Vou puxar. Deixa eu apertar aqui. Vai se formar a argolinha. E vai preencher esse espaço entre um estraz e outro. É o mesmo processo que a gente vinha fazendo. Só que agora com três pérolas. Tá aqui as três pérolas. Vou puxar pra minha linha. Minha linha está saindo do lado esquerdo. Eu vou entrar do lado direito. E vou jogar novamente pro lado esquerdo. Só que no elo da frente. Vou puxar. Se for uma argolinha de pérola. Que se encaixa aqui no local. Vou colocar mais três. Três. Uma. Duas. Três. Tá aqui as três pérolas. Puxo pra minha linha. Minha linha está saindo do lado esquerdo. Vou entrar do lado direito. E vou jogar pro lado esquerdo novamente. Só que do elo. Mais a frente. E eu vou repetir esse processo. Até o final. Vim repetindo todo o processo com a pérola branca. Até o final. Fiz o arremate por baixo das pedrarias. E ficou assim. Agora vamos preencher esse vão que ficou aqui no meio. Eu já marquei aqui o centro da minha tiara. E já dei um nozinho arrematando. Como eu já ensinei lá no começo do vídeo. Agora eu vou utilizar essa tulipa pra bijuteria. Essa minha é de tamanho médio a grande. Vou passar a minha agulha por dentro do furinho ó. Que ela tem no meio. Vou colocar também na minha agulha uma pérola de número 12. E vou colocar uma pérola de número 4. Vai ficar assim. Eu vou puxar todo esse material pra minha linha. Ó. Vai ficar assim. Tulipa, pérola 12 e pérola 4. Eu vou esquecer essa minha pérola de número 4. Vou voltar com a minha agulha por dentro da pérola 12. E por dentro do furo da tulipa. Vou puxar esse material aqui pra minha linha. Vai ficar assim ó. Vai ser a pérola que vai prender os materiais. Vou vir aqui ó. Bem rente de onde a minha linha está saindo. Vou entrar com a minha agulha. E dar um pequeno ponto à frente. Onde eu vou colocar a próxima. Então aqui eu vou puxar a minha agulha. E vou arrumando essa pérola com essa tulipa. Vou encaixando ela aqui no lugar. Já coloquei a primeira pérola com a tulipa. A minha linha está saindo bem aqui ao lado. Eu vou colocar mais uma tulipa aqui na minha agulha. Então passo aqui pelo furo. Vou colocar mais uma pérola 12. E mais uma pérola 4. Tá aqui. Puxo esse material pra minha linha. Vou esquecer essa pérolinha aqui de número 4. Vou esquecer apenas ela. E eu vou voltar com a minha agulha por dentro da pérola 12. E por dentro da tulipa. Vou puxar esse material aqui pra minha agulha. Vou entrar aqui bem rente. Onde a minha linha está saindo. E vou dar um ponto à frente. Onde eu quero colocar a próxima. Vou pegar aqui a tesoura pra me auxiliar com a agulha. Puxo. E aqui eu venho arrumando. Pronto. Já encaixei a outra pérola com a tulipa. E eu vou repetir esse processo mais uma vez. Vim repetindo todo o processo com as pérolas de número 12. Chegando aqui no final que fica mais estreitinho. Decidi mudar o tamanho da tulipa e da pérola. A partir daqui eu utilizei a pérola de número 10. O processo é o mesmo. Só peguei uma tulipa de tamanho menor. Vou passar a minha agulha pelo furo central dela. Vou colocar também na minha agulha uma pérola 10. E uma pérola 4. Então eu puxo esse material aqui pra minha linha. Vai ficar assim. Aqui eu esqueço a pérola de número 4. Como eu já vinha fazendo. E volto a minha agulha por dentro apenas da pérola 10. E do furo da tulipa. Eu puxo. Vai ficar assim. Eu vou entrar com a minha agulha aqui bem próximo de onde a minha linha está saindo. E vou jogar aqui pro lado. E agora eu puxo encaixando essa tulipa aqui no lugar. Se for preciso eu dou uma fachadinha na pérola. Puxo. E vai ficar assim. Vim repetindo todo o processo. E a distribuição das pérolas aqui no meio ficou da seguinte forma. Aqui ficou 7 pérolas de número 12. Então ficou uma no meio. 3 para um lado. 3 para o outro. E aqui pra finalizar no espaço menor. Ficou 3 pérolas de número 10 com a tulipa menor. Olha o resultado. Que coisa mais linda. Fiquei encantada. Olha aqui em cima. E olha a lateral. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. E aí